Alô meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, aqui sede do Calabonso, onde está acontecendo desde 10 da manhã e a votação será concluída às 10 da noite para a eleição do novo presidente do clube de regatas Vasco da Gama. Já tivemos aí 4.524 sócios votando de maneira híbrida, online e também presencial. A gente vai trazer detalhes já já. Vamos trazer o atual presidente Jorge Salgado, que falou com a imprensa ainda há pouco e maiores detalhes nesse nosso primeiro vídeo das eleições aqui na sede do Calabonso. Um lugar maravilhoso, né? Deixa eu dar uma rodada aqui com a câmera para que vocês possam acompanhar a beleza que é isso aqui. É sem dúvida um lugar maravilhoso, muito bonito, né? Junto à Bahia de Guanabara. Olha ali a bandeira do Vasco da Gama. Aqui estamos ao lado do aeroporto Santos Dumont. Pão de açúcar, né? Nos abraçando no cartão postal, essa sede do Calabonso aqui do Vasco da Gama. Bem, então a gente tem muita coisa para falar. Vamos trazer informações. Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal. Se ainda não é inscrito, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. E dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Vai entrando no vídeo aí, vai dando joinha. Que sendo assim, você fortalece muito o nosso trabalho. Tá bom? Então eu volto já já aqui do Calabonso. Roda a minheta! Muito bem, minha gente. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui da sede do Calabonso. A eleição começou às 10 da manhã. Já tivemos alguns probleminhas envolvendo simpatizantes da chapa Somamos, né? Do Levenciano, de camisa branca. E a chapa Sempre Vasco, camisas amarelas do Pedrinho. O pessoal, tanto quanto, vamos dizer assim, às vezes mais tensos, raivosos. Há muitos hostilizando o próprio presidente Joás Salgado, por causa da SAP, né? Aqueles que não concordam com a SAP, que veio adquirir o futebol do Vasco da Gama. E o presidente do Vasco, o Joás Salgado, ele chegou por volta das 5h, 5h30 e conversou com a imprensa. Respondeu algumas perguntas que a gente vai trazer agora. Eu perguntei para ele qual era a importância desse momento na vida do Vasco da Gama, desta eleição, dois candidatos, a chapa Somamos, do Levenciano, a chapa Sempre Vasco, do Pedrinho. Fala, presidente Salgado. Pela primeira vez, eu acho que a gente está tendo uma eleição aí sem contestação, com muita tranquilidade. Os candidatos aí tiveram acesso a todas as informações em relação à eleição. Então, eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel de entregar uma eleição transparente, limpa e eficiente. Por que não dizer isso também? Está todo mundo votando com absoluta tranquilidade. Mais de 75% dos eleitores já votaram, o que mostra também a eficiência desse sistema, né? Você não impede que aquelas pessoas que não podem comparecer possam votar. Muita gente aí que é sócia não mora no Rio, mora, às vezes, está em viagem e está votando. Então, estou muito satisfeito, está transcorrendo tudo muito bem. Presidente, o senhor chegou aqui, como é que o senhor recebeu esses torcedores que o hostilizaram? Por que você acha que acontece isso? É, eu acho que é um pouco pelo resultado do futebol, né? Naturalmente, futebol é emoção, né? As pessoas olham o resultado, olham a tabela e xingam o presidente. Essa é a avaliação que o torcedor faz do clube, né? É óbvio que a gente não fica contente, né? Gostaria que o Vasco estivesse numa situação, em termos de tabela, muito melhor, né? Mas, felizmente, a gente está corrigindo aí esse primeiro turno, que foi muito ruim. A gente, no segundo turno, acho que está em sexto ou sétimo lugar. O que mostra que as modificações que foram feitas, foram feitas na hora certa e de uma maneira bastante também eficiente. Presidente, teve uma reação ali, o senhor deu uma banana. Hein? Teve uma reação ali, o senhor deu uma banana. Eu tive uma reação, hein? Pô, que legal, hein? Que bom, hein? Eles também tiveram, né? Também, né? Alguma atualização sobre o provincial construtivo? Estão muito animados, alguém saiu do papel, por que era? É, vocês todos tiveram acesso às informações, né? Houve uma apresentação lá em São Januário. O projeto está sendo encaminhado para a Câmara dos Vereadores e vamos aguardar agora a tramitação legal do projeto, né? Foi mostrado também o projeto do estádio, do novo estádio também. Teve uma aceitação muito grande, foi muito bem recebido. Agora, a próxima gestão é que vai dar andamento a essa fase, a nova fase, né? Presidente, no caso, qual a avaliação que você faz nesse seu mandato no Vasco da Dama? Você sai hoje, podemos dizer, com mais orgulho da tua gestão do que você pensava quando você assumiu? Eu saio bastante satisfeito, realizado do ponto de vista administrativo, financeiro. Acho que a gente deu um passo muito grande aí do ponto de vista de recuperação e de futuro do Vasco. As grandes questões do Vasco foram resolvidas. Eu assumi, o Vasco tinha uma dívida de um bilhão de reais. Há 20 anos não pagava salário em dia e não tinha nenhuma capacidade de investimento. Eu fui um presidente que só pagou dívida. Eu não fiz nenhuma dívida no Vasco. Eu diminuí as dívidas do Vasco pagando dívida. Então, do ponto de vista de responsabilidade, do ponto de vista de gestão, eu acho que eu fiz uma gestão excepcional. Eu olho para as outras gestões e eu não vi nada parecido. Agora, o futebol, a gente não teve controle no início da gestão. Eu te falei, a gente pegou o Vasco em uma situação muito ruim, ainda na pandemia, sem recurso nenhum. E, aos poucos, a gente foi acertando isso. Depois, conseguimos fazer essa parceria. Pode ser muito criticada, mas já nos trouxe 300 milhões de reais. Como é que eu ia conseguir 300 milhões com o clube naquelas condições, com um balanço tão ruim, com um juro aí de 22, 22, 23% dos bancos. Então, não tinha outra saída. Então, agora a gente está com o clube arrumado. O salário está em dia, a gente tem um time forte, a gente tem investimento para receber. Agora, tem um estádio, tem um projeto. Então, agora é o próximo presidente encaminhar essas questões aí da melhor maneira possível. Espero, vou torcer muito para aquele que vença, faça uma boa gestão e continue esse legado aí que está ficando. Aí, o presidente Jorge Salgado, ele que continua por aqui. Alguns simpatizantes do Leven, quando passam, gritam palavra de ordem, ainda contra a eleição do Salgado, que vai terminar no final deste ano, início do ano que vem. E, de maneira mais presencial, o pessoal do Leven. O pessoal do Pedrinho tem votado mais de maneira online. Já tivemos 4.524 sócios votando, de um total de 6.210 candidatos votantes para apoiar esses dois candidatos aqui. São 6.210 sócios em condições de voto, 4.524 já votaram. Foi a última parcial às quatro da tarde, a próxima parcial às 19 horas. Certo? Então, é isso aí que a gente tem de informação. Ainda pouco, o Pedrinho também ficou chateado, gritou que chega vencendo, vamos expulsar todos, revoltado aí com algumas atitudes daqueles que são simpatizantes do Leven Seno. Tomara Deus, a polícia militar está presente, segurança reforçada, para que a eleição ocorra com muita tranquilidade e que vença aquele que o sócio escolher, lógico. Tá bom? A gente vai voltar daqui a pouco. Esse é o nosso primeiro vídeo do dia aqui na eleição do Vasco da Gama. Da sede do Calabouço, o Wellington Campos. Dá um joinha aí, me ajuda aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto